Agora a gente fala de economia e a notícia é boa. Só neste ano, mais de 500 microempresas individuais foram abertas aqui em Colatina. E os setores que mais cresceram foram comércio, confecção e acessórios. A Patrícia é dona desta loja de roupas masculinas e femininas. E pensando na segurança dos negócios, desde o início ela se formalizou e se tornou uma microempreendedora individual. Quando a gente abre um negócio, é importante que a gente trabalhe legalizada. E o MEI é uma maneira que você está respaldada na lei e é um valor muito acessível. Os benefícios que tem, é muito favorável aderir. No último ano, o número de microempreendedores individuais aumentou em Colatina. Em 2016, eram 6.384 microempreendedores individuais. Neste ano, o número saltou para 6.911. Ou seja, 527 novas empresas já foram abertas em 2017. Se tornando MEI, ele passa a ter acesso a serviços bancários, ele pode trabalhar com máquinas de cartão de crédito, pode se filiar à Câmara de Dirigentes Logísticos do seu município. É uma série de vantagens. E a expectativa, segundo esse analista do SEBRAE, é que o número continue em crescimento. Alguns setores aí, como salão de beleza, comércio de roupas, pedreiros, que estão se tornando MEI. E a partir desse incremento desses setores, nós vemos que a economia está se aquecendo com isso. Os setores de comércio, confecção e acessórios foram os que mais cresceram. Em seguida, o setor que mais cadastrou microempreendedores individuais foi o de manicure e pedicure. A Áquila é manicure. Há 5 anos, ela se tornou uma microempreendedora individual. Hoje, ela já vê os resultados. Depois de se tornar MEI, a Áquila ganhou mais clientes. E ela também conseguiu expandir o negócio. Olha só, o material está aqui. É que agora ela também atende como podóloga. Eu consegui atingir a meta de ir para Vitória, com todos os cursos. Consegui me formar, tenho 5 anos de formação. E ainda estamos em crescimento.